Ele é a voz desses personagens. Você faz me lembrar o Tom Cruise agora. Sou o Roy Miller. O Richard Ghee. É escargot. O Patino já é uma coisa mais densa. Vou se fuder comigo. É a voz da Maria, do Fernando Colunga, do Carlos Daniel. Estava me ouvindo. Do Caverna do Dragão. Ei, Vingador. Não podemos fazer isso, Vingador. Capitão Planeta, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Versão Brasileira, Herbert Richards. Versão Brasileira, Herbert Richards. E quando os pais deles virarem reféns, vão nos coçar o dia inteiro. Eu disse que eles voltariam por esse caminho. Ei, seus melequetos, estão dando um passeio?